Minha menina, minha bebe é do pai Minha filha, eu te quero, porque tu ores a minha vida Olha o teu sorriso que me deixa tão contente Olha que tu amai, não quero que tu chores Porque te quero tanto 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 Tu Letra Última A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL